Em uma operação cupido no natal criado pela Cat, vou deixar esse personagem aqui e se você não é o nome dele comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração do seu comentário Finalmente as férias estão chegando, é horrível ter que acordar cedo nesse frio, ainda bem que você não precisa lidar com isso pra soquinha Filha, já se trocou? Já mãe, você colocou um vestido não né? Trata de colocar uma roupa de frio agora, eu não quero ficar brega mãe Brega, vai ser o cascudo que eu vou dar na sua cara se você não se trocar agora Pra que agredir a mãozinha? Acabei de dizer a pra soquinha que faz mal andar nesse frio sem roupa quente Sei Esse vai ser o único cenário, com neve Ai meu Deus Alice, que roupa ridícula é essa? Eu sabia que ia ser horrível, mas superou as expectativas Eu trouxe os reforços que eu pedi? Sempre Tia Karina mandou aqueles bolinhos deliciosos dela também Acabaram de sair do forno Descobri que seu primo se mudou pra cidade, Ana Sim, sim, ele veio passar as festas com a gente E ele é bonito? Ah, já vi melhores Mas deve roubar alguns corações sim Ele gosta bastante de academia Qualquer dia me apresenta ele Eu tô pronta meninas Sobre o que vocês estavam conversando? Sobre o primo gatinho da Ana Vamos pra aula Podem ir na frente, eu vou depois Só não atrasa, hein O professor não aguenta mais você matando aula Vamos Eita Onde será que o Mike se meteu? Será que é o namorado dela? Mike? Alice? O que significa? Ih, eu acho que é o namorado dela, gente Espera, Alice Eu posso explicar Ah, eu sinto muito Sem problemas Seus olhos estão vermelhos Aconteceu alguma coisa? Ah, não tem ninguém pra me conversar agora mesmo Bem, eu acabei de pegar o meu namorado no flagra beijando outra Nossa Que babaca Precisamos conversar Não temos nada pra conversar, tá? Quem é esse poste do seu lado? Pode ter certeza que é alguém bem melhor que você Então fala pra ele que é pra deixar minha amiga em paz Sou uma obra Eu não sou objeto pra ser de ninguém não, querido Para de fingir de ser fortuna Todo mundo sabe que você não passa de uma mimada É uma boba E fica se vestindo desse jeito pra impressionar todo mundo Pouco me importa o que você pense de mim E nunca Nunca, nunca mais Aponta pra mim Olhar pra você me faz ter vontade de vomitar Vamos Seu babaca Nunca mais vou se trocar alguma palavra comigo Tá Obrigada, garoto E me desculpa por te meter nisso Ah, sem problemas E a propósito, sua roupa não é feia Valeu Mesmo sabendo que você provavelmente está mentindo Pra eu não me sentir tão mal Ah, para com isso É só um pouco decorado demais O ambiente não perde tanto Roupas mais casuais e confortáveis Provavelmente se encaixariam bem melhor Um mês depois Bom pessoal Férias chegando definitivamente agora E nenhum de nós desencalhou ainda E trago uma péssima notícia Meu primo vai entrar na escola Pra nos atormentar no nosso último mês E pelo visto a minha tia quer dar um certo castigo nele Se mudando pra cá definitivamente Mas por que isso seria ruim? Porque o meu primo é um chato Malhado, rato de academia, metido a galeão Até agora eu só vi motivos pra se apaixonar Cala a boca, Letícia Quando ele chega? Provavelmente já já Minha tia não aguenta mais ele lá em casa Ser rato de academia não é legal Tem razão, meu querido Ser rato de academia é uma chatice Bem melhor ser um moreno, um gatão igual você Eu gosto de loiras Aquele garoto ali parece um pouco contigo, Ana Ai, ele chegou Então é isso, primo dela Eita, a Ju foi de base Eu tô acostumada com esse tipo de reação Por isso odeio ele Sempre pego minhas amigas pra esse malhado Metido a besta Vocês são as primeiras que fizeram amizade comigo Sem interesse nenhum Agora esse filho da mãe aparece E aí, Aninha Oi, Biel Já colocou seu grupinho todo contra mim? Não, não Claro que não Pra que eu faria isso? Ah, fico feliz então Oi E aí? Te vejo por aí Aninha E você é? Alice Prazer te conhecer, Alice Te vejo por aí O cara do outro, véi Já começou Começou nada Isso mesmo Não começou nada, Ana, sua boba Ana, eu quero namorar o seu primo Minha nossa Oi Você era a menina que tava jogada no chão mais cedo, não é? Sou? Acho que sim Queria saber se você viu a minha prima Ela deve estar na aula de educação física com Alice agora Certo, obrigado O cara dela, véi Que colírio para os olhos Eita Ana, você sabe onde eu posso achar? Ué Por que eu tô pensando no primo da Ana? Eu não vou estragar a amizade por causa de macho Ela não quer que ninguém se envolva com ele Amiga Aqui dentro do armário Quem será, véi? Alguém tava ali Minha nossa Me explica por que, bolufas, você estava dentro do armário Pode parecer loucura, sei, mas eu tava esperando o Piel Achei que ele ia jogar com vocês e depois ia tirar a camisa Suas e vergonha Eu só queria ver o tanquinho dele E... Eu vi que ele falou bem mais com você Então eu queria te pedir uma coisa Será que tem como você ser nosso cupido? E continua, meus amigos Como que ela vai ser cupido? Se ela também tá gostando dele, aparentemente E aí, como que vai ser a continuação? Já tô curiosa pra saber o que vai acontecer Espero que vocês estejam gostando assim como eu tô gostando Não se esqueçam de postar no canal da Cat Link tá aqui no primeiro comentário fixado Deixa o apoio de vocês lá que é muito importante Deixar muito like, inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!